Isso é o mundo dos artistas, o mundo dos artistas é isso aí, sempre foi, sempre foi, ao longo da história, na época do romantismo, quantos poetas se matavam, então é um crime terrível, é um meio terrível, esse meio artístico é um meio terrível. Aqui, essa moça tem uma pegada especial, essa matéria tem uma pegada especial e que eu quero comentar, a gente nunca traz esse tipo de matéria sangue aqui, a gente nunca traz isso, você acompanha a gente, você sabe, Matthew Perry, isso, Matthew Perry, então a gente nunca traz esse tipo de matéria aqui, então por que a gente trouxe essa? Porque essa tem um ponto especial, ponto específico, que é o fato de ela ser uma cantora gospel. Isso é um ponto que tem me chamado a atenção há um bom tempo, mas eu nunca falei sobre isso, e aí quando eu vi essa matéria eu falei, Celino, vamos comentar, vamos comentar essa matéria porque eu aproveito e já falo um negócio que está aqui entalado há um bom tempo. No meio gospel, no meio evangélico, existe um mundo que é um mundo artístico, esse mundo artístico no meio evangélico é um mundo, principalmente, você pode colocar assim, 90% das pessoas do mundo gospel são mulheres. No mundo que a gente está vivendo, no mundo feminista que a gente vive, a igreja foi varrida pelo feminismo também. E daí nós temos um ambiente que é um ambiente horrível, que é um ambiente trágico, e nesse ambiente nós vemos a igreja assim, fechar os olhos, fazer de conta que nada acontece, é tudo para a glória de Deus, são todas pessoas cristãs, não existe um meio cristão, não existe um meio de Deus artístico, isso não existe, você pode tirar da sua cabeça. Então, existe o meio artístico, meio artístico é meio artístico, o que é o meio artístico? É onde você tem uma pessoa que sabe fazer uma exposição artística, seja de qual tipo de arte for, e ela busca o público, todo artista busca o público, todo artista busca sucesso, todo artista busca dinheiro, todo artista busca exposição. E ninguém que trabalha para a glória de Deus busca exposição, porque Deus é um só. Então, quando você trabalha para Deus, o que você faz? Você quer falar a todos? Não, você fala a Deus. Então, não existe, isso é uma mentira, não existe meio artístico evangélico, não existe. O que existe? Existe um meio artístico de pessoas que, ao invés de cantar letras, que falem de emoções, que falem da vida, do planeta, da natureza, falam de coisas relacionadas ou correlacionadas com o meio cristão. E esse meio é um meio tão pérpido quanto qualquer outro meio artístico, dado que todos são, na verdade, um meio só. E a igreja fecha os olhos para isso. Eu lembro, quando eu era moleque na igreja, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu lembro que tinha um cantor que era o Kleber Lucas. Está vivão aí até hoje, hoje declarou, é petista e tal. E o Kleber Lucas, naquela época, ele era o cantor gospel mais famoso do Brasil. Mais famoso do Brasil. Então, ele tem músicas que são músicas que se tornaram, assim, dos maiores hits da história da música evangélica no Brasil. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. É a música do Kleber Lucas. É uma das músicas dele. Ele fez sucesso pra cacete. E eu lembro que, quando eu via o Kleber Lucas, cara, eu não engolia o Kleber Lucas. Isso eu era garoto, hein? Garoto não, tinha 18, 19 anos. Eu era jovem. E eu não engolia o Kleber Lucas. E eu falava com os irmãos da igreja, eu falava, cara, por que eu não engolia ele? Porque ele já tinha sido casado umas três vezes. Três, quatro vezes. Naquela época. Há 25 anos atrás. Ele já tinha sido casado um monte de vezes. Tinha um bocado de menino de casamento diferente. Eu falava, rapaz, isso não está certo, moço. Aí você fala, ah, Fernando, mas, poxa, então você vai condenar o cara por causa disso? Olha, não é que eu vou condenar, porque eu não sou juiz, eu não condeno nem absorvo ninguém. Mas uma pessoa que tem um passado tão errado, tão terrível, ela não pode, ao mesmo tempo, sair disso e se tornar um cantor para Deus. Para ficar subindo no púlpito das igrejas, no altar das igrejas, cantando. E ninguém, todo mundo, não, vamos louvar, porque para Deus o que importa é o coração. E eu nunca engoli o Kleber Lucas. Chegou agora, aí alguns anos atrás, sei lá, dois, três anos atrás, o Kleber Lucas realmente acabou se rebelando. É um cara que tem, é uma pessoa podre. É uma pessoa podre. E, finalmente, ele foi reconhecido como uma pessoa podre que ele é e foi defenestrado do meio evangélico. Agora, por quê? Por que que o Kleber Lucas foi, finalmente, depois de décadas e décadas e décadas de uma vida pecaminosa, torta, errada, por que que, finalmente, o Kleber Lucas foi defenestrado do meio evangélico? Sabe por quê? Porque ele não é bolsonarista. Ele é esquerdista. Se ele fosse bolsonarista, a igreja evangélica engolia a violência doméstica, engolia o adultério, engolia a bebedeira, engolia todos os erros do Kleber Lucas. Todos. O único pecado que o Kleber Lucas não podia cometer, ele cometeu. Ele votou no PT. Essa matéria, eu nem sei quem é essa moça. Eu nem, não sabia nem que ela existia. Não sei quem é essa moça. Mas, é claro, foi terrível. O crime dele, o crime do qual ela foi vítima é um crime horrível. Ela foi assassinada pelo próprio marido. Agora, ele era empresário dela. Ele era o cara que cuidava da agenda, marcava show. Então, eu vou dizer o seguinte. Existem várias personalidades. Tem uma menininha. Não vou dar detalhes, porque, senão, vou ser até processada aqui. Mas tem uma menina aí, uma menina novinha aí do meio gospel, que todo mundo sabe, fica dando risada dela porque ela faz umas, aspas, pregações muito loucas, pregação corte. Ela deve ter 17, 18 anos por aí. E ela fica fazendo um monte de pregaçãozinha corte. É coisa idiota, coisa horrível, das coisas mais imbecis que você pode ouvir. Só que é tão ruim, tão ruim, tão ruim que fica legal. É tipo trapalhões. É tão ruim, tão ruim que o pessoal dá risada. E eu vou dizer para vocês. Essa menina é uma bomba relógio. Ela e tantas outras, porque no meio pentecostal e neopentecostal, existe uma modinha, que é a modinha de menininhas novinhas, de 15, 16, 17 anos, que são levitas, servas de Deus. Elas estão cheias da unstão e elas cantam e o céu desce na igreja. Isso é uma modinha na igreja pentecostal e neopentecostal. Eu vou dizer para vocês, o que vai surgir de escândalo sexual, de pedofilia, de abuso sexual, de estupro dentro da igreja pentecostal e neopentecostal nos próximos anos, não está no gibi. Vocês podem se preparar. Vocês podem se preparar. O que vai surgir de denúncia, de abuso sexual, você não... Olha, porque a igreja está negligenciando isso. A igreja está negligenciando. E como a igreja é um lugar, inclusive constitucionalmente protegido, o Estado não pode, a polícia não pode, ninguém pode ficar se intrometendo na igreja, então a igreja vira um bunker para as maiores obscenidades. É claro que essa moça aqui, não foi assim, de repente, o marido dela virou uma chave, foi lá e matou. Com certeza, muitos pastores sabiam disso. Com certeza, muitos irmãos sabiam disso. Mas, né? É de Deus. E foi levando. Então, a igreja evangélica que abre os olhos. Por quê? Nós temos dois cenários. Nós temos dois cenários. Cenário número um, nada acontece e a gente continua com a bestialidade dentro da igreja evangélica. Cenário número dois, vai acontecer uma atrocidade muito absurda e a gente vai ver a igreja evangélica tendo o Estado entrando dentro dela para poder evitar essas barbaridades. Os dois cenários são péssimos. Os dois cenários são péssimos. Não sei qual é pior. Os dois cenários são péssimos. A igreja evangélica... Eu sempre falo isso daqui. Eu sou o evangélico. Eu sou da igreja presbiteriana. E eu sou um cara que sete dias por semana eu dou porrada na igreja evangélica. Dou porrada e não fico falando mal só, não. Eu critico e eu sempre mostro o que precisa ser feito. Eu trabalho sete dias por semana pela igreja. O meu trabalho, a minha vida é voltada para trabalhar teologia, para trabalhar edificação dos irmãos. A minha vida é voltada para isso aí. Então, eu falo e eu falo diante de Deus. Tranquilamente. Porque eu não falo para destruir. Pelo contrário. Eu falo para ajudar. Mas eu digo para vocês, a igreja evangélica está podre. Toda ela. Toda ela. Das igrejas tradicionais, igual a minha, presbiteriana, luterana, metodista, estão podres. Pentecostal e neopentecostal, saia. Se você é evangélico, membro de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, saia enquanto você pode. Porque o pentecostalismo e o neopentecostalismo é maligno. E destrói as suas emoções, destrói os seus sentimentos, destrói a sua alma. Vai chegar um dia que você não vai conseguir sair mais. Então, enquanto pode, saia. Saia e procure uma igreja verdadeira. Verdadeira.